Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Mais uma vez, muitos daqueles que dizem que não acreditam no globo, não veem notícias na globo, deram ouvidos para a mídia globalista e caiu em mais uma fake news contra o papo. Desta vez, o discurso do papo, qual ia para um documentário ou algum tipo, não tinha nada a ver com casamento entre homossexuais. A mídia colocou, cortando toda a parte da entrevista, ela colocou uma singela parte que o papa diz que os homossexuais devem ser aceitos por suas famílias, por pai e mãe, que não devem ser expulsos somente e tudo mais. As marchantes foram que o papa apoiava casamento civil gay, que apoiava isso e aquilo. Não foi nada do tipo. Curioso é que o saudoso bispo Dom Henrique, ele sim, disse ao vivo e claro que é a favor de união civil de homossexuais. Porém, eu não vi nenhum estordalhaço da mídia, nem ninguém desses ditos neoconservadores xingar o prelado bispo. Qual seria a minha opinião diante dessa coisa de casamento civil de gays? Isto é errado. Por mais que não foi esta a pauta na notícia, na real, que o papa disse, o papa não disse que apoiava isso e tudo mais, eu tenho que dizer a todos, a todos que apoiam, que acham bonita essa coisa de casamento civil entre homossexuais, isso também é errado. Quando uma pessoa quer se unir, mesmo que civilmente, com ela, com o cartório, com uma outra, a pessoa obviamente vai morar uma com a outra, dividir os bens e não somente isso, ela vai querer também fazer intimidades uma com a outra. A igreja é claro, esse tipo de coisa é errado, está na bíblia e essa união entre homossexuais mas dá vazão a isso. Até parece que uma pessoa vai querer se unir com outra, um homossexual com outro homossexual e não vai querer, de além de unir os bens, unir também o corpo, coisa que é errada, abominável perante Deus. O papa Francisco também disse que o casamento gay não está no desenho de Deus, isso foi algo que ele disse há um tempo atrás e me pasma as pessoas ainda espalharem por aí que o papa, o casamento gay e tudo mais e etc. As pessoas deveriam se formar mais e prestar atenção no que o papa diz. Se você quer criticar por criticar o papa, xingar ele e tudo mais, etc., você está fora da igreja. Se você não reconhece o papa Francisco como papa, você está fora, não pode comungar, não comungue, se converta, reze pelo papa, reze pela igreja que tanto precisa de suas orações, o clero precisa de suas orações e muito. Se não fazemos nossa parte, como vamos cobrar, como vamos cobrar dos outros? Se prendendo a esta mídia globalista que vive cortando e picotando discursos como fez com João Paulo II, fez com Bento XVI, fez com os outros papas, está fazendo com Francisco. Acorde. Quem tem o mínimo de QI possível, entende o jogo dessa mídia. E eu reafirmo, união civil, homossexual, está errado. É notável que somente união de bens não vai gerar também um querer de união de corpos. O homossexual deve ser acolhido, deve ser bem recebido, bem tratado. Porém, tem que entender o que a igreja sempre prega, o que Deus pede. Ele deve entender que deve viver na castidade. Deve buscar também mudar os seus meios, mudar esta forma de vida. Deve entender que não pode morar com outro homem, de modo algum. Não deve haver união de corpos. Nenhuma, nunca. A sociedade nos vem dizer que essa coisa de união civil de gays já é algo normal da sociedade. Devemos aceitar errado. Há muitas coisas erradas que o sistema passa a mão, que não se deve ser aceita. E isso também é algo que não deve ser aceito. Porém, não devemos colocar palavras na boca dos outros. É isso que muitos fazem no papo. Já falaram que ele era comunista, que ele era pró-aborto, que era pró-idologia de gênero. E sempre se mostrou contra, sempre se manifestou. Estas pessoas prestaram contas quando forem julgadas por Deus. E se continuam nesta jogo de ofensa contra o papo e comungam, comungam pecando. Ou seja, sacrilégio. Busque sua conversão e busque se informar bem. Deus abençoe a todos. Maria sempre. A CIDADE NO BRASIL